Oi pessoal, vamos nadar a ola! Espera por mim! E eu? Olha! Aqui faz a gente correr! Aqui faz a gente correr! Mírculas! Opa, muito mírculas! Você está correndo, rapaz! É o Nicolas! Ei, eu vou ir lá e ver... Nicolas, como que mergulha com essa boia? Como você vai mergulhar agora com essa boia? Aí não é a sua! Espera o Fabrício! Assiste! Ah! Tira! Deita pra trás! Deita pra trás! Vem! Deita assim, ó, pra trás! Ah! Eu vou afundar! Não! Você não afunda! Deita pra trás! Deita! Dorme! Dorme! Não! Eu vou nadando! Você vai nadando! Você vai nadando! Você vai nadando! Pra trás! Vai nadando pra trás! Aí, ó! Não bebe essa água, não! É cupido! É! Vai pra trás! Vira pra trás! Tô falando! Senão, só fica de boca na cor, no chão! Olha aqui pra mim! Gospe! Não! Não põe água na boca! Tem dodói! Tem bichinho! Não põe água na cor, no chão! Tá bom? Eu não quero sair! Quer não? Não! 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 Olha aqui pra mim! Ei! Dá tchau pra mim! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Meus amiguinhos! Tchau! Tchau, pessoal! Correr aqui é bom, né, Nicolas? Correr aqui é bom, né? E você vê que você tá empolgando, você vai ao fundo, vira o cara pra cima, hein? Não, não é que não!